Vamos lá, ó, é uma receita diferente e é legal. Aqui a gente, eu vou explicando pro João e pra você em casa, porque você quebra o ovo, ó, e você separa a gema da clara. Aí, a gente já fez muitas vezes, Rê, colorido, não foi? Não, alguma vez. Segura aqui um pouquinho pra mim, por favor, só pra gente não perder a gema. Porque a gema a gente tem que separar, certo? Exato. E se eu colocar, ela vai tombar. Então, pra que isso não aconteça, opa, a clara caiu. Depois a gente acerta aqui. Rê, vai quebrando um outro aqui. Eu vou cortar aqui, ó, o queijo. Então, a gente vai colocar o queijo na clara. E se quiser colocar algum outro tempero, João, você de casa, pode colocar. Então, o queijo processado, que a gente corta aqui, dá uma picadinha nele, pra gente colocar. Aqui já tá legal, ó. Aí, se você quiser colocar algum outro tempero, a gente pode colocar. Quase que foi tudo aqui, né? Quase que foi tudo. Já no outro. Essas coisas acontecem, né? Ah, demais. Acontece. Você viu que eu te expliquei do negócio do braço? Sim. Soltou sem querer. Tá vendo? O Lucas fala que é o delezinho, a mão com o delei. É a mão com o delei. É a mão com o delei, ó. Vou quebrar um outro aqui, só pra gente fazer, ó. Aqui a clara, a gente tem que separar a clara da gema, certo, Rê? Certo. Ó, pôs uma gema aqui. Quer colocar a clara lá? Não tem jeito certo ou tem jeito certo de separar? Porque eu sempre tive essa dúvida. Não, aqui, ó. Eu fazia um buraquinho no ovo e deixava sair a clara inteira e depois eu abri o ovo e deixava... Ah, desse jeito é mais fácil, ó, João. Aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Você pega aqui, ó, com três dedos, ó. Então, a dúvida do João, eu nunca expliquei isso, ó. Você pega esses três dedos como base, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses três dedinhos aqui como base. Põe, ó. Põe o temperinho e é uma clara diferente. Aqui a gente pode pôr o queijo também, Renato. Pode colocar o queijo que mais gostar, o que tiver na geladeira, que fica bom também. Por exemplo, você não gosta de azeitona. Quer colocar azeitona? Podemos colocar azeitona. Quer colocar tomate? Podemos colocar tomate. Eles vão fazer com queijo? Vão fazer com queijo. Fica muito legal com vários tipos de queijo, inclusive. Aqui, ó, fazemos o seguinte. Misturamos aqui e fazemos assim, ó. Aqui só tá a clara com o queijo e o tempero. Coloco aqui direto na frigideira, ó. Obrigado, Luquinhas. Ó, damos uma escorregada aqui, ó. Só pra girar e ele ficar igual, ó. João, gira aqui. Lucas, enquanto a gente tá falando... O prato que teu pai mais gosta? Ele fala muito da calabresa picante. Ele adora. Ele adora, né? Mas o meu pai é o cara do sanduichinho. Ele gosta de sanduichinho. São as coisas que é muito engraçado. Ele vai com aqueles sanduichos de calabresa, adora. Aquele pão de calabresa mesmo. Pãozinho de calabresa. Pãozinho de calabresa. Vamos fazer a receita, então? Vamos, vamos embora. De pão de calabresa. Eu vou te ensinar.